A Exposição Elas, de Musas Autoras, é uma leitura da coleção da Fundação Edson Queiroz, realizada para a comemoração dos 50 anos de criação da Universidade de Fortaleza. Por sua abrangência e qualidade, a coleção abre muitas possibilidades e esse é um recorte sobre a participação feminina na história da arte. A mostra se propõe a gerar uma ampla discussão sobre diversos aspectos da questão de gênero, atendendo a um processo de reavaliação dos mecanismos que construíram a historiografia oficial. Nas artes plásticas no Brasil, durante o predomínio da academia, que vai de 1826 a meados do século XX, coube a mulher apenas o papel de musa, pintada em retratos, luz, cenas históricas e românticas. Essa situação só iria se modificar na década de 1920, com o advento do modernismo. A passagem de musas a autoras reflete uma mudança de contexto político, histórico, social e comportamental, mas não ocorreu sem barreiras. E se temos hoje artistas brasileiras cujo reconhecimento é internacional, há inúmeros casos de excelentes artistas mulheres quase excluídas. Para apresentar esse processo, a amostra foi dividida em dois núcleos, musas e autoras. Elas, as musas, apresentam um conjunto de 63 obras de 30 artistas homens que elegeram a mulher como tema. O conjunto se inicia com a missão francesa e o período acadêmico, quando o padrão adotado era o neoclássico europeu, no qual as mulheres retratadas eram sempre brancas e aristocráticas. Isso muda com o modernismo em artistas como Dica Valcante, que traz o protagonismo de corpos negros e mestiços retratados com cor e calor. Lazar Segal, que faz um retrato de dramas humanos, como a imigração e a solidão, e Portinari, que retrata mulheres trabalhadoras e sofridas. No final dos anos 1940, emerge na Europa o abstracionismo e a progressiva renúncia da figuração inclui naturalmente o abandono da representação da mulher. E assim passamos para o segundo núcleo, Elas, as autoras, que apresentam 83 obras de 33 artistas mulheres, um conjunto bastante expressivo dentro da coleção. A seleção tem início na década de 1920, com destaque para Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral, mas é na década de 1940 e especialmente na de 1950 que as artistas mulheres se tornam mais importantes, tanto as figurativas, como de Janir e Maria Martins, quanto as abstracionistas, como Tomei Otaque e Maria Leontina, além de outras poéticas, como as de Mira Schendel e Luísa Joaçaba e Nisse Firmeza. No concretismo e no neoconcretismo que se seguem, tiveram um grande protagonismo Lígia Clarke e Lígia Papi. Já Ana Maria Maiolina e Oli de Freitas e Letícia Parente representam a revolução das artes e dos costumes dos anos 1970, abrindo caminho para a geração 80, com expoentes como Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. O núcleo alcança a contemporaneidade com artistas de todo o Brasil. Sem divisões em categorias, as artes plásticas hoje mesclam técnicas e temas, promovendo a inteira liberdade de expressão. O que conta agora são elementos como qualidade, originalidade e força da obra, independente do sexo do artista que a gerou. Elas, de musas autoras, propõem uma reflexão sobre esse momento. E nada melhor para isso do que olhar o conjunto de obras, pois elas falam por si. Iscrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto